O que te deixa pensar que a reforma tributária vai fazer mais mal do que bem? Simples, muito simples, muito prático. E agora vamos lá, esquece Bolsonaro, esquece Lula. Tu consegue fazer isso? Consegue fazer isso por um minuto? Tira o pau do Bolsonaro da boca, tira o pau do Lula da boca. Vamos parar pra pensar agora 10 segundos sobre o assunto. Quando aprovou a reforma tributária, quem tava lá se abraçando não eram todos os políticos? Os políticos não estavam lá tudo se abraçando, comemorando? Era ou não era? Você acha que esses políticos estão preocupados em reduzir os impostos pro povo trabalhador, pro povo trabalhador sair da rodinha do hamster, ganhar dinheiro, poder fazer uma faculdade, comprar um curso, ler livros, aprender coisas, melhorar o padrão de vida? Ou eles estão comemorando porque vai aumentar a arrecadação, vai ter mais propina, mais desvio de dinheiro, mais verba pública pra eles contratar parente e aumentar os próprios salários e viver de parasitagem estatal? Qual dos dois você, sem, não precisa ter diploma aí, cara, não precisa ter diploma, não precisa ter mestrado, não precisa ter nada. Qual das duas coisas é mais provável que isso está acontecendo agora? Quando tu vê pessoas que já estão lá, que foram presas, tu vê pessoas que estão lá, que é um bando de gente com não sei quantos processos por corrupção, desvio de dinheiro, dinheiro na cueca, milhões e milhões roubado e coisa olhada. Quando essas pessoas estão comemorando a reforma tributária, existe qual é a possibilidade da reforma tributária baixar o imposto pra você, cidadão comum? Hoje, mais de 50% de tudo, de todo o PIB do Brasil, 55% do PIB do Brasil, 55% de toda a riqueza construída no Brasil hoje, é da área de serviços, tá? Serviços, dependendo ali da alíquota que tu tá, tu paga entre 7% a 12%. Agora tu vai pagar 27,5%. Então nós temos mais de... Vou pegar, vou arredondar. 50% de toda a riqueza produzida no Brasil, que antes pagava 12% no pior cenário possível, antes pagava 12% sobre serviço, agora vai pagar 27,5%. Então, eu vou ser bem franco, qualquer pessoa no planeta que fala bem da reforma tributária, pra mim é um bandido. Eu vou olhar pra essa pessoa, qualquer pessoa, é político, é youtuber, é funcionário público, não importa quem seja. Qualquer pessoa que comentar qualquer coisa que a reforma tributária... Ah não, mas a reforma tributária é boa por causa disso e disso e daquilo. Qualquer pessoa, em qualquer esfera, que eu ver falando bem da reforma tributária, eu particularmente vou considerar meu inimigo pessoal. eu vou considerar meu inimigo pessoal, vou bloquear nas redes sociais, não vou ver mais nada dessa... Qualquer pessoa que falar, não importa quem seja, qualquer pessoa que falar... Não, mas veja bem, André, 50% de tudo que é produzido no Brasil vai sair de 12% pra 27,5%, mas isso vai ser bom. Vai ser bom pra quem, irmão? Vai ser bom pra quem? Porque até 2030, a meta é até 2030 não ter mais dinheiro físico. Vai ter só PIX. O dinheiro vai ser taxado já na fonte. Eles vão taxar antes, pode ter certeza. Nisso o Brasil tá na vanguarda. Quando é roubar dinheiro da classe produtiva pra entregar pra classe improdutiva, tu pode ter certeza que isso aí, a meta dos países de primeiro mundo, é até 2030 não ter mais dinheiro físico. O Brasil, você pode ter certeza. Vai ser 2026 e 2027, no máximo. Nós já vamos estar 3 a 4 anos antes do resto do mundo nessa questão. Ah, André, você tá falando isso aí porque você só nega imposto ou algo do tipo... Não, negativo, irmão. Eu só sou hoje um empresário falido porque nos 14 anos da minha empresa eu paguei centenas de milhões de reais em impostos. E hoje eu não tenho um milhão de reais de patrimônio. Se jantar todo o dinheiro que eu tenho, todo o patrimônio que eu tenho, não dá um milhão de reais. E eu paguei centenas de milhões de reais em 14 anos vendendo computadores. De 28 a 32% de cada computador que eu vendi na minha empresa. De 28 a 32% de todo o faturamento que eu tive na minha empresa foi pro Estado. E não sobrava nem 10% pra mim. 10% pra mim que eu digo, pra mim, pro meu sócio, e pagar os funcionários, os aluguéis, servidores e a putaria toda. Você tá entendendo? Então, tipo assim, não vem com esses papinhos pra mim. Até porque como é que eu vou... Como é que eu vou vir aqui na live e mandar a Receita Federal tomar no cu dela se eu tivesse devendo alguma coisa? Vocês acham que eu faria esse tipo de coisa? É óbvio que não, né, seus putos? É óbvio que não, né, seus merda? Sabe qual é que era? Então sempre tem esse papinho. Ah, o cara tá... O cara tá falando porque ele é um empresário que não sei o quê, porque pá, pá, pá. É sempre o mesmo papinho. É sempre o mesmo papinho, tá ligado? E eu, quando a merda explodir aqui, quando a merda explodir no Brasil, me desculpa, cara, mas eu vou ter condições financeiras de vazar daqui. De fazer assim, valeu galera, um grande abraço, desliga a luz quem fica. Eu vou poder fazer isso. Não porque eu tenho milhões guardados, pelo contrário, acabei de falar que não. Mas sabe por quê? Porque eu posso literalmente encher meu carro de gasolina, encher o tanque no meu carro de gasolina, chegar muito próximo à fronteira do Paraguai e depois botar mais um meio tanque e eu já estou em outro país. Em 10 horas, 12 horas dirigindo, eu já estarei em outro país. Ou melhor ainda, eu posso descer aqui para o Uruguai. Eu posso fugir do Brasil, eu posso ir para o Uruguai agora. Tá ligado? A gente vai aqui para o Chuí, a gente atravessa a fronteira ali. Ah, não, mas ali no Chuí tem muita fiscalização, eu vou em Jaguarão. Eu vou em Jaguarão, ali, pá, fácil de atravessar. Você, pessoa física, atravessa normal. Eu chego de carro, puto, eu estou em outro país já, irmão. Grande abraço. Mas e para quem está mais longe? Já prejudica um pouco mais, não é mesmo? Então, tipo, a reforma tributária... Cara, qualquer pessoa, qualquer pessoa que comentar qualquer coisa boa da reforma tributária... Podem botar os nomes das pessoas aí. Qualquer pessoa que comentar qualquer coisa da reforma tributária positivamente, Eu, particularmente, vou colocar numa listinha de inimigo meu pessoal. É inimigo pessoal. Porque essa pessoa não é o que quer o meu mal. Irmão, eu vou me dar bem. Eu vou me dar bem. De uma forma ou de outra, eu vou me dar bem. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre produzi mais do que eu consumi. Essa é a regra para te ter acúmulo de capital e ficar rico. Não que eu tenha ficado rico. Mas é a métrica que tu tem que ter. É você ter que consumir menos do que você produziu. E eu sempre consumi menos do que eu produzi. Sabe qual é o que eu quero? Entendeu? E eu vou me dar bem de uma forma ou de outra. Trabalhando aqui no Brasil ou indo para o Paraguai ou fugindo do Brasil. Eu fui aqui para a Argentina, para o Uruguai, para o diabo que for. Aqui eu vou dar um jeito. Entendeu? Mas e quem não pode? E quem não pode? Então, novamente, só para a gente recapitular aqui para finalizar isso. Se 50% de toda a riqueza no Brasil é produzido pelo pessoal que presta serviço. E o serviço vai duplicar ou triplicar a quantidade de impostos, dependendo da tua alíquota que tu tinha antes. Vai duplicar ou triplicar os impostos que 50% da população paga. Como que isso vai ajudar a economia? Isso vai ir para um SUS de melhor qualidade? Isso vai ir para escolas de melhor qualidade? Ou vai ir para pagar a aposentadoria de desembargador ganhando 400 mil por mês? Ou vai ir para aquele deputado que ficou 20 anos na política e hoje tem um direito adquirido de ganhar 5 aposentadorias acumuladas? Ganhando ali 150, 200 mil por mês? Ai, André. Nem existe aposentadoria com todo esse valor. É mesmo? É mesmo, meu querido. Você acha que o político que se aposenta ganha 1.320 reais igual você? Eu tenho uma ponte para te vender. Eu tenho uma ponte para te vender. Ó, o Kanan me botou aqui, ó. Senadores, 8 anos já se aposentam. Exato. E ele se aposenta... O senador trabalha 8 anos e se aposenta com a aposentadoria integral. Com segurança, plano de saúde, vitalício. Ah, e é por isso que o imposto sob serviço vai sair de 7, 12% para 27,5%. É para isso. É para sustentar essa galera aí. Então, faça um L. Só foi o primeiro aninho. Só foi o primeiro ano. E uma coisa eu garanto para vocês. Eu aposto 50 para 1. Eu aposto 50 para 1 com qualquer um de vocês aí. 2023 vai ser muito melhor do que 2024. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Aposto 50 para 1. Quem quiser, meu e-mail é contato. ArrobaPapaHardware.net A gente pode botar em cartório. A gente pode já depositar esse dinheiro antecipadamente. A gente pode depositar esse dinheiro antecipadamente em algum outro lugar. Esperar o final de 2024. Para daí sacar esse dinheiro. Para ver quem vai ganhar. Mas podem ter certeza que todos os índices econômicos vão estar muito pior em 2024 que em 2023. E se a economia está ruim, tudo está ruim. Porque a economia é sim mais importante do que qualquer coisa. A economia é mais importante do que você, é mais importante do que a sua família, é mais importante do que a sua vida. Porque sem economia você não vai ter família, sem economia você não vai ter vida. Sem economia nada vai para frente. Simples assim. Podem se matar agora nos comentários. Para mim não tem problema. Não irei ler.